O Evangelho Puro O Evangelho Puro O Evangelho Puro O Evangelho Puro Heresias tem na tela matando as almas O espaço foi perdido pelo gigantão Que está dormindo sem ter quem o acorde Pra tentar mudar o rumo da situação O veneno continua sendo destilado E na casa do gigante tem uma poção Até a música do gigante vem do outro lado E está sujeito a morrer cedo de inalição Tá faltando o João Batista Tá sobrando o Salomé O gigante cochilando Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Pra cortar o gigantão Tá faltando o João Batista Tá sobrando o Salomé O gigante cochilando Mas ainda está de pé Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Pra cortar o gigante Pra cortar o gigantão